Choco, 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 ch Quem dança nunca se dança E fica com a cara e doada Choco-le-lê! Dança o Choco-le-lê para cima Dança o Choco-le-lê para o lado Choco-le-lê! Quando o mundo larga sua viva Quando o Choco-le-lê é de lado Choco-le-lê! Dança o Choco-le-lê para frente Dança o Choco-le-lê para trás Choco-le-lê! Quando o mundo larga sua viva Quando o mundo larga sua viva Choco-choco-choco-choco-lê-lê! Choco-choco-choco-choco-lá-lá! Choco-choco-choco-choco-lê-lê! Está na hora de chacoalhar! Está chamando! Vocês vão adorar conhecer a vovó! Oi, vovó! Oi! Que surpresa! Quem são esses meninos simpáticos, Caramelo? São meus amigos, vovó! Este aqui é o Max, este outro é o Choco-mark E esta é a irmã dele, a Chocoline! Oi, vovó da Caramelo! Olá, crianças! É um prazer conhecê-las! Sabiam que a vovó é especialista em contar histórias superlegais? Ah, eu adoro ouvir histórias! Eu também! E a vovó adora contar! É verdade! Contar histórias ajuda a exercitar o cérebro e manter a memória! Então conta uma pra gente, vovó! É! Conta, conta, conta! Está bem! Um, dois, três... O que você está fazendo, vovó? Estou contando! Vocês não pediram pra eu contar? Mas é pra contar uma história, vovó! Fiz isso só pra ver se vocês estavam prestando atenção! Vou contar pra vocês a lenda do Pirata Barbachoco! Que legal! Dizem que há muito tempo existia um pirata muito destemido chamado Barbachoco e ele vivia pelos sete mares em busca de um lugar seguro para esconder seus desonhos! Em uma de suas viagens, ele encontrou as terras que se tornariam o Reino da Chocolândia! Terra à vista! Eu não vejo! Ah, tá! Ah, tá! Parece deserta e segura! Então vamos em frente, marujos! Assim, Barbachoco decidiu enterrar seu tesouro de chocolates de ouro de alta durabilidade aqui na Chocolândia! Eu não aguento mais carregar isso! Nem eu! Barbachoco, estamos andando a duas horas! Afinal, onde vamos enterrar o tesouro? Ali! Não, 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 não! Lá! Pensando bem, eu acho que ali era melhor! Eles não conseguem dar mais nenhum passo, Capitão! Tudo bem! Pode ser aí mesmo! Ufa! Marujos! Comecem a cavar! Hã? Barbachoco decidiu que além de super secreto, o esconderijo do tesouro deveria ser muito seguro! Então ele mandou que seus homens colocassem muitas armadilhas pelo caminho... Ufa! 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 Para que ninguém fosse capaz de encontrá-lo! Que história irada! Demais! Que bom que vocês gostaram! Mas agora preciso desligar! Vou receber umas amigas para o nosso clube de leitura! Outro dia faremos mais uma contação de histórias! Tchau! Tchau, vovó! Quer dizer que tem um tesouro incrível escondido no reino da Chocolândia? Ah, vovó falou que era uma lenda! A sua avó disse que é uma lenda porque ninguém o encontrou ainda! Vai ver que não procuraram direito! E se a gente for procurar? Legal! A gente pode ir procurar amanhã que é sábado! Boa ideia! Podemos começar pelo parque da cidade! Então combinado! Amanhã cedinho a gente se encontra na porta da minha casa! Não faz barulho, Doce Cookie! Esse jeito vai acordar todo mundo! Oi! Oi! Não esqueceram de nada? Não! Temos comida, cantinho de água e choco fixe aqui na mochila! Você não pode ir, Doce Cookie! Pode ser perigoso! Ah, não dá, Doce Cookie! Nós somos grandes aventureiros e vamos atrás do tesouro do Pirata Babaxô! Vocês vão onde? Nós vamos brincar de caça ao tesouro no parque da cidade, mamãe! Mas tomem cuidado e não esqueçam de comer o choco fixe! Pode deixar, mamãe! Tchau! Não fique assim, Doce Cookie! Daqui a pouco eles estão de volta! Hum, aposto que umas línguas de gato vão mudar essa carinha! Sabia! Vamos lá, mocinha! Se o tesouro estivesse na trilha, alguém já teria encontrado! Vamos por ali então! Hum... 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 Se eu fosse um pirata, onde eu esconderia o meu tesouro? Ah! 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 E agora? Alguém pode descer lá, amarrado por esse cipó! Mas quem vai descer? Eu vou! Eu sou mais leve pra vocês puxarem de volta! Podem me puxar É, está dando certo Força! Eu não sou muito E agora? Como a gente vai sair daqui? Ai, o que mais falta acontecer? Continua no próximo episódio Legendas por TIAGO ANDERSON